E acabei me endividando, porque quando eu percebi que a minha fatura estava vindo cheia, eu não conseguia mais pagar a fatura. E é muito vendido para vocês que vocês têm que ter muitos cartões de crédito com altos limites para você fazer giro do cartão de crédito. E de novo, eu sou contra que você faça isso, porque você vai se endividar. Eu não tenho dúvidas que se você não tiver dinheiro para pagar essa fatura, você vai usar o cartão de crédito para sacar dinheiro das carteiras digitais e virar uma bola de neve, você vai para o SPC. Muitos que estão me assistindo aqui estão se identificando com o que eu estou falando e sabem que o que eu estou falando é verdade. Como vocês sabem, existem muitas técnicas para você emitir milhas. E eu não sou muito fã de você vender as milhas, né? Por vários motivos que eu já expliquei para vocês o risco que você corre vendendo milhas. Apesar de alguns milheiros botarem em vocês que pode vender, que o direito é do consumidor, não é assim que todas as leis entendem. As milhas, ela é sua até um certo momento que você ganhou ela. E tanto é verdade que se você fizer isso com a American Airlines, você perde a conta, o consumidor pode ir a qualquer lugar que a American Airlines não volta atrás. Então, o que eu quero te aclarar para você é o seguinte. Nós temos hoje, por trás das milhas, muitas falácias para você acumular pontos, para você ganhar milhas. E um dos pontos que eu quero deixar claro para vocês é os nossos membros. Uma grande parte que hoje me procura, lá atrás compraram o curso de milhas. E hoje eles se arrependem do que fez. E muitas vezes é vendido também nesses cursos que você pode usar a própria maquininha de cartão de parente, de amigo, de colega, para passar o cartão e ganhar dinheiro do cartão através de um crédito que o cartão te dá. A mesma forma que eu fiz ontem com vocês, mostrando que se você usar o RecargaPay, tirar o dinheiro de lá, mandar para outra pessoa ou para outra conta, você vai pagar uma taxa de R$3,49. O seu cartão não pontua o suficiente para cobrir essa taxa. Você está pagando para ganhar milhas. E um desses membros me falaram o seguinte. Eu comprei o curso, paguei R$1.200,00, esse curso. E acabei me endividando, porque quando eu percebi que minha fatura estava vindo cheia, eu não conseguia mais pagar a fatura. E é muito vendido para vocês, que vocês têm que ter muitos cartões de crédito, com altos limites, para você fazer giro do cartão de crédito. E, de novo, eu sou contra que você faça isso, porque você vai se endividar. Eu não tenho dúvidas que se você não tiver dinheiro para pagar essa fatura, você vai usar o cartão de crédito para sacar dinheiro das carteiras digitais e virar uma bola de neve, você vai para o SPC. Muitos que estão me assistindo aqui estão se identificando com o que eu estou falando e sabem que o que eu estou falando é verdade. Outra coisa é que você vai ver muita situação nos cursos de milhas para você emitir tabela fixa, para você fazer isso, aquilo ou outro. Só para você ter uma ideia, uma passagem para a Europa, para o Dubai, Emirates, para o Qatar, você vai pagar aí uns 160 mil milhas ida, 160 mil milhas volta. Para você ganhar 320 mil milhas não é fácil. Mesmo que você execute essas operações que eu vou falar para vocês que agora, juntar milhas somente fazendo isso não é fácil. Você tem que dar um up a mais, que é comprar milhas mais barato para poder inflar sua conta e assim crescer a sua quantidade de milhas. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje é justamente o que está por trás de tudo isso que é falado de milhas. Cursos, palestras presenciais, palestras digitais, três dias de imersão em milhas, que você vai sair com a cabeça sabendo tudo de milhas. Eu tenho 17 anos, até hoje a gente aprende, né? Então, tudo isso que toma para vocês, se vocês entenderem e vocês executarem, vocês não irão perder dinheiro, tá? Não precisa fazer isso para você saber o como usar e ganhar milhas, tá? Por trás disso, existem outras coisas que apenas um ganha. Apenas um, um irá ganhar essa bolada toda e essa única pessoa vai viajar de executiva de First, vai postar na internet e vai falar para vocês. Quer aprender como você viaja executiva? Clique aqui embaixo. e comigo vocês vão aprender como faz isso e eu vou mostrar aqui agora ao vivo e você não precisa clicar em nenhum lugar. Só, logicamente, né? Você pode clicar aqui se quiser, né? Dá uma clicadinha aqui, ó, pá! E você vai virar membro do canal, tá? Mas R$4,99, R$7,99, R$39,99, não é nada, né? Então, vamos lá. Show de bola! Sete anos com vocês aí, hein? Vamos lá, meus amigos. Show de bola, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, primeira coisa, eu vou mostrar algumas passagens para vocês saberem como que eu emiti, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou entrar aqui para vocês verem e também falar para vocês fazerem contas, tá? Muito importante, porque eu estava vendo hoje a TV e um cara começou a falar de milhas e ele não falou em nenhum momento que você precisa comprar o clube para ganhar as milhas e dobrar as milhas. E eles não contam para vocês, né? Que existe aqui um custo muito alto dependendo o quanto você ganha, eles falam assim, que R$2.000, R$2.000 por mês já é possível você ganhar milhas para viajar. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que podem acontecer. Se você tem um cartão que pontua dois pontos, Sicred, Unique, Bradesco, BRB, dois pontos. Não é todo mundo que isenta anuidade. Você sabe disso. Não é todo mundo. R$2.000 por mês você isenta anuidade de um Platinum do Santander. R$1.5. Então, eu vou me basear a dois pontos conforme eles falaram. Uma anuidade de um cartão Black hoje, Infinity, Platinum, está na casa dos R$600. Eu vou arredondar R$600, que é muito mais que isso. R$600. E um clube, isso aqui dividido por 12, daria R$50 por mês. Então, vamos pegar R$50. Um clube da Smiles, da Livelo, da Esfera, em média R$40. O mais básico. Então, se você é assinante da Livelo e um assinante da Smiles, você vai pagar o dobro, né? Mais um clube. Então, por mês, você tem um custo de R$130. Esse custo que você paga para ter o clube dos dois programas e anuidade do cartão, você precisa diminuir isso ganhando milhas. E R$2.000 por mês, dividido ao dólar de 5, multiplicado por 2, dá R$800. vezes 2, dá R$1.600. Se você vender essas milhas para um dia, para um dia, você não ganha R$14. E se você vender para 150 dias, se for Smiles, você vai pegar no máximo R$22. Eu vou chutar R$25, igual ele falou, R$40. Então, você pega 25 vezes R$1.600. R$25, desculpa, R$25 vezes R$1.600, perdão, milhas, dividido por R$25, você vai ganhar R$64. R$64 que você ganhou vendendo as milhas, você não paga o custo do clube que você ganhou gastando R$2.000 por mês. Portanto, é mentira que se você gastar R$2.000 por mês, você ganha milhas para poder viajar. Ganha, mas você está pagando para fazer isso. Por isso, eu falei para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês ouvem e escutam, porque um vai ganhar, um vai ganhar. Muito importante que está por trás, por isso o tema da live é cuidado com o que está por trás das milhas. Para muitas pessoas, igual esse membro do canal que encontrei hoje, o Michael, ele estava entrando em uma cilada. Se você pegar o Michael, o Marcelo Cassini é testemunha e o Luquinhas também é, ele falou, eu estava entrando em uma cilada. Quando eu percebi que eu estava entrando na dívida e eu não iria sair mais, ele acordou rapidinho, caiu fora, está aqui com a gente hoje o Michael. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.